Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo respondendo dúvidas, isso mesmo, hashtag Ellen Responde. Vem comigo! Já quero começar esse vídeo pedindo pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta do assunto de beleza, porque sim, esse canal é um canal onde a gente fala de tudo que é assunto que envolve esse mundo da beleza. Então, compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto. Pra você que gosta de redes sociais, tem também o meu Instagram, por lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. Bom, e a novidade, né, claro, é da minha consultoria capilar online, quem tem dificuldade de cuidar do seu próprio cabelo, né, sozinha aí, montar seu rodízio, seu cronograma, você tem essa possibilidade de entrar em contato com a gente e ter um atendimento exclusivo, personalizado, onde eu vou te ajudar a cuidar das questões do seu cabelo, tá? Então, vou deixar aqui o contato na descrição desse vídeo, pra você que tem aí o interesse de contratar esse serviço comigo. Vamos lá, então, responder as dúvidas que vocês me mandaram. Algumas dúvidas eu captei aqui, outras eu captei lá no meu Instagram. Fiz aqui um bem bolado e bora lá responder dúvidas de beleza aqui pra vocês. Bom, a primeira dúvida é a seguinte, shampoo, condicionador e máscara, eu serve, reparação total 5? É legal pra quem usa muita chapinha? Olha, essa pergunta é bacana, porque tem muita gente que aí faz chapinha todo dia, escova, né, o cabelo com muita frequência, às vezes faz chapinha até sem ter lavado o cabelo, sei lá, lava duas, três vezes na semana, mas todo dia tá ali com a chapinha retocando, né, essa escova que fez no dia que lavou. E sim, é muito importante quem tem esse hábito de usar muita ferramenta térmica, né, escova, tá ali sempre, né, com essa tração no cabelo. E a chapinha é importante incluir no seu esquema de rodízio ou cronograma capilar, uma linha de reparação, uma linha de reconstrução, porque quando a gente faz, né, esses procedimentos com ferramentas térmicas, o cabelo sim vai perdendo um pouco da sua massa, ele vai perdendo proteínas, então, no caso, a gente precisa repor, e pra repor, a linha de reparação tem esse poder. E sim, a linha Euseve Reparação 5, ela tem essa função, é muito mais indicada essa linha pra quem tem cabelos médio a grosso, né, textura e espessura, na verdade, fios médios a grossos vão se dar bem melhores com essa linha da Euseve, mas é muito, muito boa, tá bom? Bom, a próxima dúvida é a seguinte, como usar corretamente o protetor térmico? Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas mandam bastante com essa dúvida de como aplicar corretamente o protetor térmico. E a resposta é a seguinte, gente, tudo vai depender da quantidade de cabelo que você tem, se é um cabelo longo, você vai dividir, tentar aplicar, tentar ter certeza que todos os fios foram, né, que vão estar protegidos, então isso é muito importante também ter o cuidado aí de não pesar. Sempre você aplica na mão, espalha, aí você vem com um produto no cabelo, e depois com o que sobrou, aquela sujeirinha de produto que sobrou na mão, você traz pra essa parte de cima pra não correr o risco de pesar. Tem alguns produtos específicos que eles são próprios pra aplicar nessa região, pra quem tem dificuldade de controlar os fris da frente, pra quem tem dificuldade de manter, né, sei lá, vai fazer uma escova e quer deixar essa frente bem alinhadinha e tem essa dificuldade, tem produtos específicos que tem essa função defrizante, então linhas, a grande maioria das vezes defrizantes, você pode aplicar desde todo o cabelo, tá? Mas a grande maioria dos protetores térmicos, a gente aplica sempre da orelha pra baixo, claro, quem tem cabelo curto é uma quantidade bem pequena, e você aplica nessa parte de cima sem encostar no couro cabeludo, tá? Isso é muito importante, tá? Porque ele pode aí causar alguns problemas, mas basicamente é isso, tá bom? Bom, a próxima pergunta é o seguinte. Dicas de cronograma capilar pra quem usa fontes de calor. Bom, essa pergunta eu já até respondi naquela primeira que eu comentei, da linha Euseve, reparação total 5. O mais importante, na verdade, pra quem tem uma questão de usar muita fonte de calor, muita ferramenta térmica no seu dia a dia, na sua rotina de cuidado, é ter um esquema de cronograma capilar e rodízio de shampoo, não pode faltar. O que não pode faltar? Hidratação, nutrição e a reparação, que é uma reconstrução, tá? Isso tem que entrar aí no seu esquema de cuidado. Agora, se for um cabelo colorido, entra a linha de colorido. Se for um cabelo muito danificado, a reparação também já vai ter aí essa função com os danos por conta de química. Mas, basicamente, um cabelo natural, vamos supor, que usa muita fonte de calor, importantíssimo ter aí um esquema de cuidado com hidratação, nutrição e a reparação, tá? Próxima dúvida, usar soro fisiológico no cabelo, no day after, pode provocar seborreia? Bom, o soro fisiológico, sim, é indicado, você pode usar, porque ele não vai trazer nenhum dano pro seu fio, tá? E ele ajuda aí a reativar o produto que você aplicou no dia que você lavou o cabelo, o seu finalizador, o seu creme de pentear. Então, ele vai trazer aí essa função de reativar esse produto que já está no cabelo. Agora, ele não vai causar seborreia no couro cabeludo, porque você não vai aplicar no couro cabeludo, você vai aplicar somente no comprimento, né, meio e pontas, onde realmente você quer trazer esse efeito de reavivar o seu cacho, a sua onda, o seu efeito, né, do que você finalizou no dia anterior, tá? Então, não vai ter problema de causar seborreia, no lugar do soro fisiológico, é bem bacana também, que você pode usar no seu day after, é a água termal. Nossa, água termal é vida, ela realmente reaviva também o produto, né, o finalizador, o levin que está no cabelo, é boa pra hidratar, ótimo também pra aplicar no rosto, água termal, uso todos os dias. Bom, próxima pergunta, na verdade é pedindo dicas, dicas para crescimento capilar. Olha, é uma pergunta muito genérica, né, então assim, a pessoa não me explicou nada, não me disse nenhuma questão além, né, do crescimento, mas pra ter aí um crescimento capilar saudável, sadio, o importante é você a cada três meses cortar a pontinha do cabelo, porque o seu cabelo vai crescer cada vez mais saudável e ter uma linha, claro, de fortalecimento e que faça esse crescimento acelerar. Então, assim, uma linha que acelere o crescimento é muito importante, uma linha de força no seu esquema de rodízio ou até do cronograma capilar, tá bom? E a última dúvida aqui é a seguinte, fiz um selante gradativo há seis meses, continuo cacheada, estou com química nos fios ainda? Olha, vamos supor que seis meses de crescido esse cabelo são mais ou menos um palmo de crescimento da raiz, então, você tem raiz natural somente mais ou menos até aqui, vai, daqui pra cá é cabelo que ainda está com química. O efeito do selante, né, da selagem que fizeram no cabelo pode ter saído, que foi o que você comentou, que continua cacheada, mas a química, ela continua ali sim, tá, isso é muito importante. E se você tem costume de fazer finalização com ferramenta térmica, escova e chapinha, conforme você vai fazendo esses procedimentos em casa, né, secando o cabelo, fazendo escova em casa, você reativa esse produto que está aí. Então, o produto só sai com a transição, você vai cortando, vai tirando, não existe nada que remova o produto do cabelo. Não é porque o efeito saiu, não tem mais o efeito de liso, que o produto não está mais ali, tá, então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, que mesmo que o efeito gradativo já acabou, já saiu, voltou todo o cacho, o produto sim, ainda está ali, tá. Então, essa foi a nossa última pergunta. Bom, se você ainda tem muita dúvida de beleza, hoje, por fim, foram dúvidas só de cabelo, mas aqui eu respondo dúvidas de beleza, no geral, coloca aqui nos comentários, que aí eu posso trazer um próximo vídeo respondendo essas dúvidas pra vocês, tá. Bom, então hoje eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!